Música Veja nesta edição, deficientes do Pará podem solicitar benefícios fiscais pela internet. Sexta básica do paraense continua entre as mais caras do país. TRE do Pará anuncia nova eleição em Marituba. Rodoviários aceitam propostas e não farão greve na Grande Belém. Operação desvenda fraudes na emissão de carteiras de motoristas no Pará. Uma reportagem especial sobre o combate ao escalpelamento. E uma entrevista ao vivo sobre acessibilidade e tecnologia assistiva. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 8 de maio, já está no ar. Música O Nazaré Notícias de hoje destaca algumas iniciativas que contemplam as pessoas com algum tipo de deficiência. Começamos exibindo uma reportagem falando sobre os incentivos fiscais que são destinados a esse público aqui no Pará. A estimativa é que existam no Estado 2 milhões de deficientes. Na compra de um carro novo, por exemplo, eles são isentos do ICMS e, em outros casos, do pagamento do IPVA. A novidade é que agora o benefício pode ser solicitado online no portal da Secretaria da Fazenda do Pará. Há dois anos, Valdir realizou o sonho de comprar seu carro, mas só conseguiu porque ganhou cerca de 30% de desconto. Um veículo zero quilômetro era um sonho de consumo muito longe. Com as isenções de IPI e ICMS, cai em média 30% do valor do veículo. Então, encorajou muito as pessoas com deficiência de estarem procurando as concessionárias para comprar esse veículo. em função dessa ajuda com relação à isenção de IPI. Por lei, motoristas com deficiência física possuem a isenção do ICMS na compra de um carro zero. Mas, a partir deste ano, o benefício fiscal foi expandido pela Secretaria da Fazenda do Pará. Houve uma mudança para o ICMS, porque é um convenio do CONFAS, uma decisão política. A lei estadual, no caso do IPVA, que eles também têm direito, não foi alterada. A lei do IPVA permanece somente para as pessoas com deficiência que dirigem o veículo. Então, o que a gente quer deixar bem explicado, o ICMS ampliou, que é na compra do veículo, o deficiente tem direito a essa isenção na compra, numa aquisição de um veículo novo. Não é um veículo usado, é um veículo novo. Mas o IPVA não. O IPVA ainda, neste momento, até porque é uma lei estadual, depende da decisão da Assembleia Legislativa, ela ainda permanece somente para pessoas que dirigem o veículo. O benefício atinge pessoas com deficiência física, visual, mental e autistas, diretamente ou por intermédio de um representante legal. A estimativa é que existem no Pará 2 milhões de pessoas com deficiência. Mas até o ano passado, somente 3 mil solicitaram benefício na Secretaria da Fazenda. A previsão é que, com o aumento do grupo de beneficiários, este número comece a crescer. O serviço pode ser solicitado online no portal da Cefa. O procedimento virtual deve diminuir o tempo de tramitação do processo. Nós fizemos testes, inclusive. Chamamos o Conselho da Pessoa com Deficiência, os representantes do Conselho. Eu digo que nós chamamos a sociedade civil, para opinar, para verificar. Eles consideraram muito fácil, muito ágil. Testamos com pessoas que não tinham nenhum conhecimento de internet, para verificar, porque às vezes a pessoa não é obrigada a ter conhecimento de internet. E verificamos que é um processo ágil, fácil e de fácil compreensão. Com o benefício, a economia pode chegar a até 70% nos gastos anuais com o veículo. Agora é bom que se fale que essa ajuda com relação à isenção, essa economia, ela foi pensada para a gente poder investir nas adaptações, porque era desigual você chegar numa concessionária e comprar um veículo, digamos, um veículo de 50 mil reais. Uma pessoa dita normal compraria também um veículo de 50 mil reais, saía dirigindo e nós ainda tínhamos que gastar mais 2 mil, 3 mil com a adaptação. E agora vamos conferir ao vivo uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, que está promovendo um fórum sobre tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão dos deficientes. A repórter Larissa Cristina está com a representante do Núcleo de Tecnologia Assistiva da UEPA para falar sobre o fórum e sobre a produção desta tecnologia em Belém. Larissa. Marcos, essas ações a respeito da tecnologia assistiva e promover a questão da sensibilidade às pessoas que precisam já é super antiga na Universidade, na verdade, na Universidade do Estado do Pará. Esse núcleo já existe há 8 anos. Quem quiser participar da nossa entrevista e tiver dúvidas a respeito deste assunto, pode ligar para a gente através do 40069211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. A Marceline Pinheiro está aqui ao nosso lado. Marceline, primeiro é importante que a gente entenda o que é essa tecnologia assistiva, esse tipo de acessibilidade. Bom, primeiramente, a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento e ela não é detentora de nenhuma das profissões, e sim de uma equipe que vai atuar junto com essa pessoa com deficiência. E aí entra uma gama de recursos e serviços, que variam desde uma simples adaptação para um talher, por exemplo, até uma prescrição e o treino de uma cadeira de rodas, e entre outras coisas. Quem é o público-alvo de vocês? Qualquer pessoa com deficiência, de qualquer deficiência, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência sensorial, e entre outras coisas. Qualquer pessoa que tenha limitação nas suas atividades de vida diária e precise de autonomia e qualidade de vida. Esse é o público que a tecnologia assistiva vai atender. Em linhas gerais, seria isso. Como é que acontece? Dentro do núcleo, esse paciente, vocês analisam as principais necessidades dessa pessoa e adaptam materiais para que ele possa melhorar, de alguma forma, a qualidade de vida? Especificamente no NEDETA, a gente faz um trabalho destinado para um público de crianças com paralisia cerebral. Esse é o nosso público-alvo. Mas o laboratório de tecnologia assistiva da universidade faz adaptações maiores. E nós concentramos esse público infantil. Não só com a estimulação cognitiva, que é o nosso foco, mas com orientações para os demais contextos dele, como a casa, a família e a escola. Principalmente a escola. Você pode dar um exemplo para a gente de como acontece esse trabalho? A partir de que momento isso entra? Bom, primeiramente, ele é triado pela unidade, porque o nosso núcleo fica dentro da UEAFT, que é a Unidade de Ensino e Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UEPA. Então, esse paciente é triado, ele passa por avaliações, em especial de componentes cognitivos, e nós montamos um rol de atividades e recursos terapêuticos ocupacionais para ele. Daí, nós vamos verificar as necessidades nesses outros contextos, como é a questão da escola, por exemplo, onde a gente faz um link com essa coordenação, com esse professor, e a gente pode estar capacitando também esse professor, não só para estar produzindo algo como um engrossador de lápis, para facilitar a escrita do aluno, como, aonde ele deve buscar recursos, como ele deve orientar a família daquele aluno, e entre outras coisas. Marcelene, eu já estive presente no núcleo, eu tive contato com algumas famílias, são crianças que, às vezes, precisam de uma cadeira de rodas diferente, uma escova de dente. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho, desses materiais que são utilizados. A nossa iniciativa maior do núcleo é a preocupação com a acessibilidade, como é que essas crianças, essas famílias, que normalmente são famílias carentes, vão ter acesso a isso. E aí, a gente investe numa vertente, que é a tecnologia economicamente acessível. Então, eu posso fazer um engrossador de lápis, ou um engrossador de escova de dente, com uma folha de EVA e uma pistola de cola quente, por exemplo. E aí, tem um custo muito mais em conta do que se ele fosse fazer algo industrializado, se ele fosse buscar uma tecnologia assistiva de alto custo. Marcelene, quando a gente pensa em acessibilidade, logo vem à cabeça a sua questão do acesso ao deficiente a algum local. E, na verdade, o conceito, ele é muito mais amplo do que uma simples rampa, do que essas coisas. Isso é verdade. A acessibilidade, ela não é só o ir e vir do indivíduo com deficiência. Mas é eu possibilitar, como o próprio nome já diz, o acesso dele a condições que vão levá-lo a uma qualidade de vida boa e a autonomia. O máximo de autonomia possível. Até porque hoje, essa criança, ela ainda é criança, mas amanhã ela vai ser um adulto e os pais dela não vão ser eternos. Então, ela precisa dessa independência e dessa autonomia para continuar a sua vida. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre os resultados do Núcleo, esse trabalho na prática. Como é que vocês avaliam isso? Durante aproximadamente oito anos, a gente tem tido bons resultados. Inclusive, na sexta-feira, nós vamos ter uma mesa redonda no fórum, que posteriormente nós vamos falar com pacientes nossos, relatando suas histórias e os benefícios que nós conseguimos levá-los até eles. A gente avalia que o Núcleo tem feito um trabalho muito positivo. Os números realmente são imensuráveis. Porque, para mim, o que pode ser muito, para aquele paciente, pode ser muito mais ainda. O simples fato de auxiliar aquela mãe a dar um banho melhor nele, com uma cadeira de banho adaptada, por exemplo, para ela pode ser imensurável. Obrigada, Marceline, pelas suas informações. A gente já já volta a conversar. No próximo bloco, você acompanha mais informações sobre o Fórum de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, que está acontecendo aqui em Belém. E a gente lembra que, se você tiver dúvidas e quiser participar, ligue para a gente através do 4006-9211. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador promove hoje um seminário de enfrentamento ao assédio moral. A ideia é debater a criação de estratégias institucionais para o ambiente de trabalho. O seminário conta com a participação de facilitadores de referência nacional e estadual no campo da saúde e do direito, como discussões sobre o assédio moral. O evento é destinado aos profissionais dos centros de referência, representantes do Estado e dos municípios, centrais sindicais e sindicatos de trabalhadores e patronais, além do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública e Ministério do Trabalho. Agora o assunto que preocupa muitos consumidores paraenses. A Sexta Básica do Pará teve nova alta em abril e continua entre as mais caras do país. Pelo quarto mês consecutivo, a Sexta Básica paraense sofreu reajuste. Em abril, o aumento em comparação com março foi de 5,25%. No acumulado dos primeiros quatro meses deste ano, a alta chega a 13%, de acordo com pesquisa do Diese Pará. Segundo o levantamento, em abril, o custo da Sexta Básica para o trabalhador paraense foi de R$ 307,18, Com alta de 18,55%, o tomate é o item que sofreu maior reajuste no período, seguido da banana, que ficou 12,42% mais cara. O feijão teve alta de 8,02%, o leite de 12,55% e a farinha de mandioca de 1,89%. Ainda de acordo com a pesquisa, alguns produtos básicos da alimentação dos paraenses apresentaram recuo nos preços. Os mais significativos foram o óleo de cozinha, com queda de 1,35%, seguido da carne bovina, com queda de 1,30% e do arroz, com queda de 1,26%. Segundo o Diese, no mês de abril, o custo da Sexta Básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 921,54, sendo necessários, portanto, quase 1,4 salários mínimos para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família somente com alimentação. Um projeto de lei complementar propondo a criação, incorporação e desmembramento de municípios está em tramitação no Congresso Nacional. E se for aprovada e sancionada, a proposta vai permitir a criação de 806 novos municípios. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, no Estado do Pará seriam criados cerca de 35 novas cidades, entre elas Icoraci e Mosqueiro. Todos os distritos interessados já protocolaram nas assembleias legislativas de seus estados pedidos de emancipação. A votação na Câmara Federal em regime de urgência está prevista para a próxima terça-feira, dia 14. O Tribunal Regional Eleitoral definiu a data das novas eleições para a Prefeitura de Marituba na região metropolitana de Belém. O pleito suplementar será realizado no próximo dia 4 de agosto. A decisão da nova data foi definida pouco mais de um mês depois do acórdão publicado no Diário Oficial da União que previa a nova eleição. Na próxima terça-feira, dia 14, será divulgado oficialmente o novo calendário da votação de Marituba. O TRE divulgou que a eleição suplementar irá custar R$ 150 mil, custos que serão assumidos pelo orçamento do Tribunal Superior Eleitoral. Desde o dia 1º de janeiro, Marituba vem sendo administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores, após o prefeito eleito na última eleição, o Mário Filho, ter sido impedido de assumir o cargo por não ter prestado contas da eleição anterior. E o Senado deve votar hoje o projeto que muda as regras sobre as alíquotas do ICMS a serem aplicadas em operações interestaduais. O projeto teve a votação concluída ontem na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para a apreciação do plenário com pedido de urgência. Pelo texto base aprovado, há cerca de duas semanas, ficaram estabelecidas três alíquotas. Os estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo passarão a adotar alíquota única de 7% nas relações de comércio e serviços com outros estados e os do Sul e Sudeste aplicarão alíquota única de 4%. Os produtos da Zona Franca de Manaus e das áreas livre de comércio serão repassadas aos demais estados com alíquota de 12%. E você acompanha ainda nesta edição, rodoviários aceitam proposta e não farão greve na Grande Belém. Operação desvenda fraudes na emissão de carteiras de motoristas no Pará. Uma reportagem especial sobre o combate ao escalpelamento. Voltaremos a falar ao vivo sobre tecnologia assistiva e acessibilidade. O Nazaré Notícias volta já. Desde o fim da tarde de ontem, a população de Belém estava apreensiva em relação a uma possível greve de ônibus, mas os rodoviários de Belém aceitaram a proposta de acordo e descartaram greve em toda a região metropolitana. Em plenária realizada na noite de ontem na capital paraense, os rodoviários aceitaram o reajuste de 8% apresentado pela Superintendência Regional do Trabalho. Além do aumento salarial de 8%, 1% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é de 7%, também foi proposto o ticket alimentação de R$ 385 e o pagamento de R$ 180 mil por ano para o auxílio médico, decisão que foi acatada pelo Sindicato dos Rodoviários de Belém. Mais de 8 mil rodoviários da região metropolitana serão contemplados com o acordo de reajuste salarial. Foram presos 30 servidores do Detran do Pará suspeitos de vender carteira de habilitação. 37 mandados de prisão foram cumpridos durante a Operação Blitz da Polícia Civil. Donos de autoescolas também estão entre os suspeitos. Durante um ano, a Polícia Civil investigou a venda ilegal de carteira nacional de habilitação no Pará. Os resultados da operação foram divulgados na coletiva à imprensa. Essa investigação, como eu falei anteriormente, iniciou em Abaitetuba, se estendeu para outros municípios. O delegado, o delegado Miléu, tinha alguns relatórios, algumas denúncias também, passou a investigar e durou um ano, praticamente, exatamente um ano. Dia 19, nós completaremos um ano de investigação. Então, foi uma investigação muito bem feita. Nós utilizamos 300 policiais para deflagrar a operação em 18 municípios, cumprimos 36 mandados de prisão temporária e 84 mandados de busca e apreensão. A quantidade de carteiras emitidas no Estado chamou a atenção. A média de aprovação nas carteiras nacional de habilitação, nos processos aqui no Estado do Pará, é bem acima da média nacional. A média nacional nos mostra que a cada 10 requerimentos de concessão de CNH, 4 são concedidos. Aqui no Estado do Pará, a média era de 9 para 10. 9 habilitações concedidas para cada 10 requerimentos. Um índice muito alto, considerando que é um processo complexo para concessão de habilitação. A ação aconteceu simultaneamente em 18 municípios do Pará, incluindo Belém, Capanema, Bragança e Abaitetuba. 30 servidores do DETRAN e donos de autoescolas estão entre os suspeitos. Onde há órgão, onde há agentes tentando participar de forma fraudulenta dessa relação, naturalmente ela se apresenta. Então nós temos Belém apenas como uma referência em função do tamanho da população do município. Mas nós temos cada município como uma unidade do Estado. Então quando você parte para a presença do órgão e para agentes que tenham interesse em fraudar, essa possibilidade se expande. Segundo a polícia, os preços cobrados para a emissão da habilitação de forma fraudulenta variavam entre R$ 1.200 a R$ 4.000 e dependiam de pacotes de serviços oferecidos aos candidatos inabilitados e da categoria pretendida. Foram detectados casos em que a pessoa estava tirando a sua primeira habilitação e já conseguia a categoria D, por exemplo, que é uma das últimas categorias, quando se sabe que são processos que gradativamente a pessoa vai conseguindo. A polícia afirma ainda que as pessoas que pagavam os valores estipulados sequer realizavam os exames determinados pelo Código de Trânsito Brasileiro. O brasileiro Roberto Azevedo vai assumir o comando da Organização Mundial do Comércio. Será o primeiro latino-americano a ocupar o cargo da OMC. O resultado não contou com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, mas teve o apoio de países de diversos continentes, particularmente da África, Ásia e América Latina e dos chamados BRICS, constituídos pela Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil. A OMC tem 159 integrantes e decide as disputas comerciais entre os chefes de Estado. Desde 2008, o embaixador Roberto Azevedo é o representante permanente do Brasil na OMC. Ele tem mais de 15 anos de carreira dedicados ao comércio internacional. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina. O tema da entrevista de hoje é tecnologia assistiva. Larissa. Marcos será aberto hoje em Belém o quarto fórum de tecnologia assistiva e acessibilidade promovido pela Universidade do Estado do Pará. E a gente lembra que quem quiser participar ou tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre tecnologia assistiva, pode ligar para a gente através do 4006-9211. A Marceline está aqui ao nosso lado para esclarecer todas as dúvidas. Marceline, a gente começa com a dúvida do telespectador o Alessandro Silva, do bairro do Marizal. Ele quer saber que profissionais que trabalham no núcleo da universidade para atuar com esses pacientes. Bom, o NEDETA, a priori, ele é composto por uma equipe multiprofissional. Entretanto, a gente tem um corpo muito grande de terapeutas ocupacionais, até porque a nossa coordenadora, a professora Neren, é uma terapeuta ocupacional. E nós trabalhamos com os estagiários do curso de terapia ocupacional, não só da UEPA, mas de outras instituições de ensino superior que tenham um curso de terapia ocupacional. Além disso, a gente faz as parcerias com os profissionais que já atendem as nossas crianças, ou seja, os professores, os médicos, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E, além disso, a gente tem uma fonoaudióloga e a gente também conta com o apoio de uma fisioterapeuta. O que é importante esclarecer também, Marceline, é que os pais podem acompanhar, muitas vezes, esse atendimento do filho. Sim, sim. Os nossos atendimentos, eles duram em torno de 30 a 40 minutos, eles acontecem duas vezes por semana e eles são feitos por um estagiário com a supervisão de um técnico do NEDETA. Agora, Marceline, vamos falar um pouquinho sobre a programação do fórum, que vai começar hoje, a partir das 18h30. Fala um pouquinho pra gente desse fórum. A conferência da abertura oficial do fórum, como você falou, ela vai acontecer às 18h30, porém, hoje pela manhã nós já tivemos três workshops pré-evento, que a gente chama. Amanhã, pela manhã, nós vamos também continuar com outros três workshops. À tarde, nós vamos ter mesa redonda e palestras. E, na sexta-feira, nós vamos ter, pela manhã, apresentação dos trabalhos, das pessoas que inscreveram trabalhos. E aí tem trabalhos de todo o país. E, à tarde, nós vamos ter mesa redonda e uma palestra de encerramento. Agora, existe algum objetivo especial para esse fórum estar acontecendo aqui em Belém? O Estado do Pará, a Universidade do Estado, ela é referência nesse tratamento? Bom, o que a gente pode dizer é que o nosso núcleo é um dos núcleos que desenvolve em todo o país, dos poucos núcleos que desenvolvem esse tipo de serviço. E, na nossa região, acaba sendo uma referência no que se diz, o que se fala em inclusão e tecnologia assistiva, sim. Agora, quando a gente fala, Marceline, na área acadêmica, como é que a gente pode entender o grande foco, a discussão da tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva, ela vem para potencializar a inclusão dessa pessoa com deficiência. Que, hoje, a gente não vive mais um momento de segregação, de esconder essa pessoa com deficiência, e sim, de verificar as suas potencialidades e proporcionar a elas qualidade de vida, autonomia e independência sempre. Agora, Marceline, desse fórum que vai ser aberto hoje em Belém, participam pessoas de todo o Brasil? Sim, de todo o Brasil. Nós temos palestrantes da UFSCar, Unicamp, temos pessoas da nossa terra também, que isso é muito importante frisar, que nós temos excelentes profissionais aqui em Belém, na nossa região. Então, é uma miscelânea de conhecimentos mesmo. As pessoas que forem vão ser contempladas com isso, com essas diferentes realidades. Eles trazendo as experiências deles, do Sul e Sudeste, e nós com as nossas experiências aqui do Norte e Nordeste. E após este evento, o fórum pretende-se lançar algum documento, alguma publicação a respeito? Normalmente, nós lançamos os anais do fórum, que vem o resumo de todos os trabalhos que foram apresentados no evento. E, além disso, nós vamos ter o lançamento de mais um livro, mais uma publicação do Núcleo, hoje, no coquetel após a conferência. Agora, Marceline, quem ficou interessado na nossa conversa, quiser saber mais detalhes sobre o Núcleo, você pode deixar os contatos para a gente? Sim. Vocês podem acessar o site www.forumdetecnologiasistiva.com.br ou ligar para o NEDEITA, 3277-1909. Obrigada, Marceline, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, um ótimo evento. E agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. As técnicas e as etapas para a organização de um projeto cinematográfico, desde a ideia original até a sua produção e comercialização, serão apresentadas numa oficina promovida pelo Instituto de Artes do Pará. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira. O ministrante da oficina, que é destinada aos profissionais de cinema e audiovisual, será o cineasta Vitor Lopes. No ano passado, o diretor filmou aqui no Pará o longa Serra Pelada. Os interessados em participar da oficina deverão enviar e-mail para iap.artesvisuais.gmail.com. Estão abertas as inscrições para o 27º Prêmio Jovem Cientista. Serão dados mais de R$ 700 mil em prêmios. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, podem participar estudantes do ensino médio, de graduação e de pós-graduação. O tema desta edição é Água, Desafios da Sociedade. Mestrandos e doutorandos devem enviar trabalhos relacionados às suas linhas de pesquisa. As inscrições seguem até o dia 30 de agosto e devem ser feitas pelo site www.jovemcientista.cnpq.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Hoje a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz abre a temporada de concertos de câmara na Igreja de Santo Alexandre, na Cidade Velha, em Belém. A apresentação será a partir das 8 horas da noite e a entrada é franca e sem distribuição de ingressos. O regente da orquestra é o maestro Miguel Campos Neto, que também tocará na apresentação. Esta é a quarta edição do concerto de séries câmara. As três primeiras edições também ocorreram na Igreja de Santo Alexandre. Um acidente trágico e tipicamente da Amazônia. Desde 2006, a Santa Casa de Misericórdia do Pará atendeu 57 crianças vítimas de escalpelamento. A prevenção é simples, cobrir os eixos dos motores das embarcações. Mesmo assim, a média registrada pela Santa Casa é de 10 acidentes por ano. Genival mora à beira do rio Aramã, às 6 horas de barco do município de Breves, na região do Marajó, no Pará. Ele é pai de Geniele, de 7 anos de idade. Ela sofreu o acidente do escalpelamento no dia 19 de abril. Perdeu 80% do couro cabeludo e passou por cirurgia esta semana. A mãe dela vinha trazendo ela para ir para a sala de aula, né? E aí no meio da viagem ela saiu para secar a água da embarcação e tirou a proteção. E aí quando ela foi jogar água na janela, ela se descuidou e ela passou por trás da costa dela sem ela perceber. E caiu, escorregou e caiu numa queda. E aí o motor pegou o cabelo dela e puxou ela para dentro do buraco. Os nossos barcos, eles têm um motor estacionário, ele fica no meio do barco. E entre o motor e a hélice tem o eixo. Então esse eixo descoberto, ele gira a mil rotações por minuto. Ele descoberto e em contato com os cabelos das mulheres e principalmente das crianças, enrosca nesse eixo e arranca o couro cabeludo. Às vezes arranca as orelhas, arranca pálpebras. Produz uma lesão corporal gravíssima do ponto de vista orgânico, estético e também do ponto de vista emocional. Porque muitas dessas meninas jamais vão ter cabelos na cabeça. Quando acontece o acidente, a vítima deve ser encaminhada imediatamente para uma unidade de saúde mais próxima. Em seguida é transportada para Belém e logo é providenciado prioritariamente um leito na Santa Casa. As consequências desse tipo de acidente são muitas. A consequência do acidente existe em números, tanto da parte física, como a psicológica, social, reinserção na sociedade. Então vai afetando uma série de situações, principalmente as crianças, que elas vão passar todas as fases da vida sendo acompanhada com as consequências do acidente. Quando elas sofrem adulta, elas já passaram por algumas fases da vida. Mas a criança não, ela vai precisar passar. A pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, toda com a história do escalpelamento na vida. No ano passado, além dos escalpelamentos em embarcações, a Santa Casa atendeu três casos, envolvendo correia de motor de geração de energia, máquinas de moer mandioca e batedor de açaí. Em alguns casos, há a perda total dos cabelos. Existe todo um projeto de oficinas, onde orientam, inclusive, a confeccionar perucas. Além da classe escolar, que é para dar continuidade na educação, tanto das crianças, quanto dos acompanhantes, ou mesmo das acidentadas maiores. E existe ONG também, que libera peruca, onde elas mesmas constroem a peruca e elas utilizam. A Capitania dos Portos também faz um trabalho de doação de perucas. Prevenir é o método mais eficaz no combate a esse acidente. É fundamental que a gente evite isso. E todos nós sabemos a causa. Não precisa pesquisar a causa, o eixo descoberto. E o tratamento é proteger o eixo do motor. Pode ser com madeira, com partes metálicas, com PVC. O eixo protegido evita o enroscamento nos cabelos e evita essa tragédia que é o escapelamento. A proteção do eixo é a principal. Mas que esse eixo fique protegido durante todo o movimento do barco. Porque uma das histórias mais frequentes de se ouvir aqui, é que tem proteção, mas retirou a proteção para tirar a água. Que foi exatamente a última história da última paciente que chegou aqui. E a filha se aproximou, escorregou, caiu e foi acidentada. Então sempre vai ter uma história nesse sentido. Então se tem proteção, enquanto o barco estiver em movimento, não pode ser descoberto. E a cobertura dos eixos dos motores é distribuída gratuitamente aos donos de embarcações pela Capitania dos Portos. Amanhã no nosso quadro sobre direitos, a repórter Larissa Cristina entrevista o advogado Paulo Barradas. Marcos, neste período de Dia das Mães, o nosso tema para o quadro de direitos serão essas compras. Os presentes que todo mundo faz nesse período para dar justamente para as mães. Então a gente lembra que você que tem dúvidas a respeito das compras de mercadorias neste período, pode ligar para a gente e envia desde já a sua pergunta através do 4006-9211. Você pode encaminhar a sua pergunta que a gente responde amanhã, aqui ao vivo, com o advogado Paulo Barradas. Agora eu volto aí com você, Marcos. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho